Boa tarde, gente! Eu acabei de tomar banho, passei só um batonzinho, minha sobrancelha e um pó. E protetor, né, que tem que ter protetor. Agora eu vou em um rodocruz, vou fazer só umas coisinhas, vou no mercado, vou pagar a conta e só isso. Agora são 2h15, ó. Agora são 2h14, né? Eu tô indo que eu tenho que passar na minha tia, que ela vai comigo. Bora lá, bora lá! Cheguei aqui em um rodocruz, aí minha tia veio junto nessa casa pra fazer as coisas dela e eu vou fazer as minhas. Estou indo no banco agora e depois eu vou lá pra lotérica. Já tô indo pro carro, eu vou no mercado, aí depois eu encontro minha tia. Eu acho que ela não terminou não, porque quando ela terminasse ia me ligar. Então eu vou indo pro carro e ir no mercado, né? Não fiz nada na rua não, só paguei, só fui no banco meu pra tirar o dinheiro e fui na lotérica pra pagar. Só isso. Gente, já tô aqui no mercado. Eu tô vendo. Vou pegar. Não sei. Vamos ver. Vou pegar a ração pra minha filha. Olha, tá aumentando, gente. Eu pagava 13 reais. 13, agora tá 14. Eu compro dessa aqui, ó. Eu gosto bastante. E hoje eu vou levar também... É como que chama? Esqueci como chama esses negócios. Sachezinho aqui. Meu Deus, tem mais de um ano já. Cheguei em casa, já cheguei. Ai, Maia. Aí, vou mostrar o que eu comprei lá no mercado. Ó, gente, eu comprei dois biscoitinhos do Cheetos, um chocotone da Paraty, que eu acabei de ver que tá abertinho aqui, mas quando eu peguei não tava. Então eu acho que foi o jeito que a mulher pegou e passou, sei lá. Um creme de leite, um brownie, que a Lini não fez pra mim até hoje, né? Porque ela fazia, mas não fez. Falei, quer saber? Eu vou fazer. Mas é pra fazer pra mim também. Uma tinta, que eu vou pincar os cabelos. Eu ia pegar duas, mas só tinha... Era a última do meu tom. Um negócio aqui de Danone. Um Nescau. Suprilhos, né? Que eu falei a marca. Esse amendoim, que é maravilhoso. Ração para minha filha. Um sabonete líquido. E três sachezinhos aqui, ó. Para minha filha também. E aqui temos o quê? Meu maravilhoso, lindo... Açaí, né? Ai, eu não podia deixar de comprar, né? Que eu vou comer exatamente agora. Ó, meu amigo ventilador. Vou comer um açaí aqui. Põe nesse potinho de açaí. Eu coloquei só Nescau aqui em cima. Eu ia colocar o maltinho. Não sei como tá. O maltinho é o maltinho, gente. O maltinho, né? Eu ia colocar mais o... Sumiu, não tem mais. Eu vou comer aqui. O ventilador aqui presente. E vou assistir. Vou para o rodou cruz de novo. Eu nem tirei a roupa. Porque eu já sabia que eu ia, né? E eu só tava esperando a minha mãe chegar de serviço pra ir com ela. Olha aí, olha aí. Agora são seis e sete. E a gente vem lá. Ela vai no mercado. Se eu soubesse eu tinha esperado ela pra passar no mercado. Eu achei que ela saia no banco. Eu achei que ela saia no banco. E aí, olha aqui. Cheguei em casa Eu vou ver se minha mãe pinta o meu cabelo Tá tarde, né? Tá tarde, mas Vou pintar rapidinho, eu que vou lavar Mamis comprou algumas coisinhas Vita, já aguardei, rapaz Já tá aguardando, nem esperei Ó, tem uma delas de pijama Manteiga, o que que tem? Deixa eu tirar ela Não é preto Não, eu quero aqui Eu quero Eu fico atrás só do meu doce Eu nem quero guardar Não, eu quero aqui Não, eu quero aqui Não, eu quero aqui 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 Pronto, gente Já pintei o cabelo E agora eu vou dar ração para minha gatinha Meu amor E vou deitar Se você está gostando Gostando ou não E se inscrever no canal também Ativar o sininho Para o YouTube Entregar os vídeos para vocês E o like também ajuda Então, até o próximo E aí